Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Gente, hoje nós estamos na cidade de Natividade da Serra e eu vou apresentar para vocês, está passando aqui o ônibus escolar, eu vou apresentar para vocês essa propriedade com 3 hectares, 30 mil metros, mas antes eu gostaria, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo, façam os seus comentários e olha gente, não se esqueçam, por favor, de dar aquele joinha, o joinha é importante para o crescimento do canal, para que eu vá em vários lugares trazer imóveis para vocês, está certo? Olha, aqui é a divisa, está vendo? Nós chegamos aqui na divisa, essa cerca ela vai embora, vai entrar lá na vegetação, eu vou mostrar um pouco para vocês lá do fundo, está bom? É todo esse pedaço aqui, ali na frente tem a porteira, eu vou entrar também para a gente conhecer um pouco por dentro, está certo? Olha só gente, é uma propriedade com 30 mil metros na beira da estrada, está vendo? Olha, aqui o lugar é muito bom, tranquilo, é uma rodovia, mas é uma rodovia tranquila, olha só que legal aqui, a app da propriedade é grande, está vendo? É possível até que você tire alguma coisa, porque no meio dessa app aí tem muito eucalipto, eucalipto não é nativo, então você pode tirar, está certo? Aqui você pode fazer, vejam que tem água correndo aqui, está certo? Essa água correndo gente, ela vem de nascente de outras propriedades, então ela vem descendo, passa por aqui, se você quiser, o que você pode fazer? Um grande lago, olha só gente, uma bela propriedade aqui, totalmente rural, totalmente rural, são três casas na propriedade, uma das casas tem três dormitórios e demais dependências, eu vou dar uma entradinha lá, a segunda casa tem dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, e a terceira casa, gente, tem um dormitório, cozinha e banheiro, são três casas na propriedade, hein? Que lugar gostoso aqui, olha, gente, a energia dessa propriedade, ela é trifásica, olha que lugar legal aqui, gente, olha, olha, aí que show, está vendo a rodovia aqui, olha, é grande aqui, hein? Lá embaixo nós estávamos na cerca, o limite dela é aqui, nessa parte que a gente está exatamente, e daqui para frente, nesse alinhamento que vocês estão vendo aí, que lá na frente a cerca continua até a rua, então daqui para dentro é a propriedade, olha só, bonito visual daqui, viu, gente? Aí, pessoal, eu subi aqui nessa elevação para vocês terem uma visão, aqui atrás da gente, olha, atrás da gente tem a mata, né? Que, claro, você pode entrar, como eu falei, e fazer uma limpa aqui, o proprietário antigamente tinha feito isso, ele limpou por baixo, né, as rasteiras, ficou bem bonito aí, olha só que bonito aqui, ó, a gente tem uma vista bonita aqui de cima, cima, né? Olha só, essa aqui é a casa grande, né? Tá certo? Essa casa tem três dormitórios, duas cozinhas, uma cozinha normal e uma cozinha com fogão a lenha, essa parte aqui é um quarto de despejo, que toda a área rural tem, né, é importante, o proprietário está terminando de colocar uma caixa ali, tá vendo? Uma caixa que vai abastecer a casa, apesar de que a propriedade tem dois poços semi-artesianos, muito bom, tão bom, que constantemente eleva a água e vaza pela tampa do poço e aí corre pelo terreno, para vocês verem como a pressão é boa. Ali embaixo, gente, tem galinheiro, galinheiro, um mangueiro e, olha, pra cá, são as duas, as duas casas que eu falei, né? Tem um galpão ali onde o pessoal está trabalhando, mas é claro, se você comprar a propriedade, você vai pegar a propriedade limpa, né? Sem esses, sem os equipamentos, sem as madeiras aqui, que ele está trabalhando, então, comprou, eles levam tudo, tá bom? Ali na frente, são as duas casas, né? Que eu citei agora há pouco no início, uma casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e, do outro lado, mais uma casa com um quarto, cozinha e banheiro, então, são três casas na propriedade. Olha só, que legal aqui, gente, muito bom, hein? Muito bom mesmo, olha. 30 mil metros é muita coisa, gente, é grande mesmo, hein? Olha que vista maravilhosa, muito legal aqui. Tem árvores frutíferas, gente, banana, pitanga, goiaba, amora, laranja, limão, ameixa, abacate, jabuticaba e, segundo o proprietário, ele falou que tem uns 50 pés de café plantados aqui, gente. Os pés são novinhos, né? Aí, pessoal, então é assim, olha, aqui, vocês estão vendo aqui essa casa, na realidade, são duas casas, né? A casa da frente tem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e uma outra cozinha pequena com fogão a lenha, tá certo? Que eu entrei aí, eu não vou entrar para mostrar para vocês, gente, porque a pessoa está morando aí, o pessoal que arrenda aqui, né? E eu acho desagradável, então é uma casa rústica, né? Como vocês podem reparar, são casas simples, aqui é bem rural, né? Esses imóveis são bem rurais, mas é um bom imóvel, está pertinho de natividade, perto de redenção da serra, propriedade boa. Essa da frente tem dois dormitórios, como eu falei, a de trás, a de trás tem um dormitório, banheiro, cozinha e banheiro, tá certo? Então vejam, aqui na frente tem um galpão, o galpão vai continuar, mas as madeiras, todo equipamento que tem aqui, que vocês enxergarem, né? Trator, os carros aqui, são da pessoa que está arrendando esse espaço para trabalhar com a serraria, tá jóia? E é claro, na hora que vender a propriedade, eles vão sair, já está tudo certo, tranquilo. Inclusive a pessoa tem um lugar para ir, né? Mas como eles estão meio que estabelecidos aqui, eles não vão passar para o outro até o momento da venda. A hora que vender, aí sim, eles saem e vão para o outro ponto que eles têm. O galpão aqui é bem grande mesmo, gente, olha só! Que galpão enorme aqui, ó! É uma área grande, né, gente? São três hectares, né? Não é brincadeira, são 30 mil metros, né? Aí, pessoal, vejam que as galinhas estão numa boa, né? Olha só que beleza, ó! Isso é a área rural, gente! Isso é a área rural! Os franguinhos numa boa, passeando aqui no terreiro, né? Olha só! Que joia! Bonitos, né? Um galinho, olha! Olha o outro galinho aqui, acho que é galo esse daqui também, gente, ó! Aí que legal, tá vendo? Como eu falei para vocês, aqui é uma área simples, né? Ó, um galinheiro aqui, parte do galinheiro aqui também, ó! Tá vendo? Galinheiro, galinheiro, ó! Olha aqui, gente, é galinheiro mesmo, ó! Coberto, bem bonito, ó! Olha só, tá vendo? Um galinheiro bem coberto, ó! Para as galinhas ficarem numa boa aqui, né? Aqui tem uma cobertura que o proprietário, ele tem uma picadeira, né? Aqui embaixo tem um mangueiro, o cavalo fica aqui, né? Olha só, gente, que legal! As galinhas continuam passeando aqui numa boa, muito tranquilamente, olha só o lugar, é grande, hein, gente! A rodovia passando ali na frente, tem uma horta boa, né? Toda essa parte aqui que você pode ir ali na frente fazer um lago, como eu já falei, esse é um poço. E tem outro poço ali, são dois poços semi-artesianos, gente! Dois poços semi-artesianos, tá certo? Eu vou entrar com vocês, vocês vão reparar que é uma casa simples, né? Mas é uma casa boa de roça, tá certo? Pessoal, aqui é o quarto de despejo, né? Vejam que é um quarto de bom tamanho, grande aqui, ó! Fechado, bonitinho, né? Tá vendo? Tem um amigo nosso aqui, ó! Que eu não vou passar ali, né? Ele parece ser quietinho, mas ser manso, mas não vamos arriscar, né? Olha a casa por outro ângulo, né? Tá certo? Pessoal, vamos entrando aqui, então! Vejam que a casa é a varandada, né? Tá certo? Olha aqui, ó! Varanda de fora a fora aqui e varanda aqui, tá vendo? Vamos entrando aqui pela sala, né? Aqui são três dormitórios, sala, cozinha, cozinha com fogão a lenha e um banheiro, né? Olha só! É uma casa rural, mas vejam que é uma casa de cômodo grande, né? Tá certo? Olha só! Um banheiro bom, bom tamanho! Olha só aqui, ó! Banheiro de bom tamanho, gente! Olha aí que legal! Esse é o primeiro dormitório, são três, né? Toda no piso, olha! Um quarto também de bom tamanho, aqui o segundo dormitório... Tem um espaço suficiente, né? Olha aí que legal! O terceiro dormitório aqui à frente... Três dormitórios bons... Nós temos aqui essa passagem, né? Tá vendo? Eles utilizam também... Olha só! Uma passagem totalmente coberta aqui... Aqui tem a cozinha principal, né? Que é bem grande essa cozinha, olha! Grande mesmo, hein, gente? Uma cozinha muito boa, bem grande mesmo, olha! Olha que legal aqui, gente! Tá vendo? Aqui de frente a gente tem a área de serviço, né? Que aqui é tudo coberto, como vocês podem reparar, olha! Aqui é tudo coberto, uma cobertura boa, né? A segunda cozinha, que eles falam que é uma cozinha de fogão a lenha, né? Olha que legal aqui, olha! É uma cozinha mesmo, gente! Só que é uma cozinha com fogão a lenha, né? Um fogão a lenha muito bom, hein? Diga-se de passagem, olha só que legal! Uma cobertura muito boa aqui, tá vendo? A mesa tá aqui, então é uma segunda cozinha, né? Tá certo? Aqui fora tem essa outra varanda, né? Onde tem o nosso amigo ali, né? Que eu não vou aí, né? Olha só! Bem coberto aqui! E aqui atrás, toda a PP, olha! Ok? Lugar aqui muito bom, hein, gente? Bem sossegado! Eu agradeço a vocês que estiveram comigo até esse momento, que acompanhou esse vídeo comigo até agora, né? E viram essa propriedade com 3 hectares, 30 mil metros, 3 casas, uma propriedade rural, totalmente rural, mas uma boa propriedade, né, gente? A estrata tá passando ali, tá certo? O acesso pra uma cidade ou pra outra na atividade da serra ou o Redenção da Serra tá pertinho. Se você se interessou, entre em contato comigo, mandem uma mensagem no meu WhatsApp ou liguem pra mim. Eu trago vocês aqui em visita, vocês olham, e se for do interesse de vocês, a gente dá andamento ao negócio, tá bom? Então, a todos vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo, obrigado!